Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu decidi ir pra dimensão dos atos no Manifract, sim! Vocês podem ver que eu tô em cima de uma plataforma de blocos de atos, mas os blocos de atos também podem ser usados pra construir um portal de atos. Esse portal de atos é o que eu vou usar pra ir pra dimensão dos atos. Nessa dimensão a gente tem a minha mansão, com vários clones meus e o que eu tenho nas costas? Pera aí galera, deixa eu mudar a câmera e olha só, eu tenho uma placa de um milhão de inscritos nas costas! E aqui tem vários clones de atos, todos eles vivendo na nossa casa. Isso porque hoje eu quero explorar os novos móveis do Manifract que apareceram junto com esses atos pra versão Bedrock do jogo. A versão de celulares, consoles e Windows 10, que roda até em geladeira, liquidificador e micro-ondas, roda em qualquer lugar. Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons e muitas coisas de Minecraft. Primeira coisa, essa casa eu construí em um dos vídeos que eu tava mostrando os móveis. Esse aqui é o meu quarto gamer e tá faltando uma coisa muito importante nesse meu quarto gamer. Tá faltando as nossas placas de 100 mil inscritos e de 1 milhão de inscritos. Então nós vamos pegar dinheiro, eu já tô com um pouco de dinheiro aqui e nós vamos ir no cortador de pedra, esse ali. E levar o dinheiro nesse cortador de pedra pra fazer, deixa eu procurar aqui, uma placa de 100 mil inscritos e uma placa de 1 milhão de inscritos. Agora deixa eu voltar lá no nosso quarto gamer pra eu colocar essas placas expostas no nosso quarto gamer. Aqui tem a banda de atos, aqui tem uma festa acontecendo nesse quarto, isso aqui são 2 seguranças. Ah, deixa eu passar e vamos colocar as placas nessa parede. Uma é a placa de 100 mil inscritos do meu canal principal. Outra é a placa de 100 mil inscritos do meu canal de shorts. E outra é a placa de 1 milhão de inscritos pro meu canal principal. Assim, na verdade, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o canal ainda não chegou a 1 milhão de inscritos. Por isso compartilhem, compartilhem muito até ele chegar a 1 milhão de inscritos. Se bem que talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, eu já esteja com 1 milhão de inscritos. Diga aí nos comentários se eu já tô com 1 milhão de inscritos ou não. E se eu não tiver, compartilha pra todos os amigos se inscreverem e a gente chegar nessa meta. Ih, galera, vejam, tem uma chave no balcão da minha cozinha. O que será que essa chave abre? Será que é a chave de um carro? Ah, não, galera, eu acabo de perceber um grande defeito da minha casa. A minha casa não tem garagem. E essa chave aparentemente abre um carro. A gente ganhou um carro. Eu só não sei onde que eu pego esse carro. Ih, olha lá, vocês estão vendo? Tá parado lá na frente de casa. Vamos lá, eu quero pegar o nosso carro. Porque eu tenho uma ideia, nós vamos ir pra pra praia. É, vamos ir pra praia, vamos ir pra praia. Eu não quero ir pra praia. Olha só que carro bonito. É um Mustang, um Mustang com a placa Lollet. Que interessante, eu acho que eu já ouvi esse nome antes. Vamos dar uma olhada como ele é por dentro. Eu vou entrar aqui no banco do motorista. Olha só, é tudo bem desenhado por dentro. Tem o nosso retrovisor, os espelhos. Vamos tentar ligar ele com a nossa chave. Só colocar ela aqui dentro, no lugar da cela. Ligou, ligou. Deu a partida do carro. Agora eu posso sair andando com ele. Mas olha só, se eu estiver andando com o carro e vier aqui no câmbio e apertar no câmbio, ele muda de marcha e vai mais rápido. Ou eu posso fazer ele andar mais devagar, voltando pra essa marcha normal. É a marcha de passeio. Mas eu não quero andar devagar, eu quero andar rápido. Então vamos colocar na marcha mais rápida. Eu vou deixar em terceira pessoa pra nós sair andando por aí. E olha só, tem até um efeito de fumaça ali atrás. Agora vamos pegar a estrada e vamos ir pra praia. Eu quero ir pra praia. Olha só, cheguei. Cheguei na praia, galera. Eu vou estacionar o meu carro bem aqui. Deixa eu manobrar ele. Vou dar ré... Ai, eu não consigo olhar pra trás. Mas peraí, peraí, acho que acertei. Acho que acertei o buraco. Vamos sair. É, mais ou menos. Mais ou menos, tá bom aí. Ah, eu só esqueci de tirar a chave. Eu tenho que tirar a chave do meu carro, porque senão vou roubar ele. Aqui, ó. Tirei a chave. Aí desligou o motor. Beleza. Olha só que beleza. Chegamos na praia. Na praia. E aqui tem o Lollet. Esse aqui é o Lollet. Ele escreveu ali no chat que a casa dele é bem apertada. Vamos ver se é verdade mesmo. Essa... Nossa, é só isso aqui. A casa dele é um único bloco. Não dá pra nem colocar uma cama numa casa dessas. Como assim? O cara tem um add-on de móveis. Um add-on de móveis mais legal do Minecraft. E faz uma casa dessas. Ah, não, não, não. Vamos sair dessa casa e ver o que mais tem nessa praia. Ah, aqui tem um clone, meu. Vamos olhar o que o meu clone tá fazendo. Será que o meu clone é um salva-vidas? Eu acho que sim. Oh, o dia está maravilhoso. Legal, clone. Legal. Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Tem um novo item. Que é esse item aqui. O gesto do Atos. E esse item permite a gente ficar fazendo um gesto. Esse gesto aqui. Se eu vestir a minha roupa, eu vou ficar com aquela placa de um milhão de inscritos nas costas. Essa aí. Olha só, agora tem castelos de areia. Tem esses guarda-sóis. Essas mesas com guarda-sóis. Esses negócios pras pessoas se deitarem. Tem essa bolsinha térmica. Tem aqui o Meat Plays. E aí, Meat Plays? Ele tá dizendo que o mar tá bonito. É verdade. Tem esse balde de areia pra construir aquele castelo de areia. Olha só esses dois caras aqui. Eles tão jogando vôlei. É o N-Tech Games. E o outro é o Advised Loboxy. Ó, gostei dessa rede de vôlei. Eu vou colocar uma dessas na minha casa também. Bem bacana. Esses aí são os novos móveis que foram adicionados no Minecraft. E vamos colocar eles na nossa casa. Só antes, vamos terminar de explorar essa praia. Tem isso aqui. O que será que é isso? Ah, são conchas. Conchas do mar. Aqui tem umas boias. Eu vou colocar essas boias na minha piscina. Tem aqui outra casa. Vamos ver o que tem dentro dessa casa. Ah, não tem nada? Tem nada. Tem nada nessa casa. Mas é uma casa bonita. Só eu não encontrei nada. Menos que ela tenha alguma passagem secreta. Mas eu acho que não. Tá, tem todos esses guarda-sóis aí. E é isso. Acho que acabou a praia. Era isso aí, a praia. Vamos pegar o carro e vamos voltar pra casa. Carro! Vem cá, meu carro! Lindo carro. Aqui, ó. Vou colocar a chave na emissão. E vamos embora dessa praia. É o cara da marcha mais rápida. Olha só. Quando eu ando rápido na areia, sai um monte de partículas. Vamos ficar fazendo zerinho na areia. Aê! Não, 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 não. Atropelei o N-Tech Games. Foi mal, N-Tech Games. Beleza. Tô voltando pra minha casa. Depois eu vou ter que construir uma garagem. Eu vou construir uma garagem bem aqui do lado pra guardar o meu carro. Na verdade, eu acho que eu já poderia construir agora. Eu vou começar fazendo o chão da garagem com andesito polido. Sai, clone, meu. Sai daí, clone. Eu tenho que botar o chão aqui. Eu não consigo porque tu tá no lugar onde tem que ir o chão. Beleza, beleza. Matei o meu clone. Agora eu consegui. E as paredes a gente vai fazer com concreto branco pra seguir o estilo da casa. Vamos puxar elas assim. E eu vou vir até aqui o outro lado e fazer a mesma coisa desse lado. Eu acho que essa garagem pode ser aberta. Só vamos fechar tudo com concreto branco. Ah, o que eu poderia fazer pra combinar com essa casa é colocar um concreto cinza aqui no meio. Assim. Beleza. Olha só que beleza de garagem. Vamos colocar o nosso carro aqui dentro. Estacionar bem ele. Beleza. E eu vou tirar a chave da ignição. Beleza. Fica aí, carro. Depois eu dou uma enfeitada nessa garagem. Pelo menos agora a nossa casa já tem uma garagem. Vamos começar procurando quais são os novos móveis que a gente pode fazer. Eu quero fazer aquela rede de vôlei. Eu quero colocá-la na nossa casa. Essa aqui é a rede de vôlei. E eu acho que eu também preciso de uma base da rede de vôlei. Essa aqui. Olha só. Agora tem também uma caixa de ferramentas pra gente colocar na nossa garagem. Tem isso aqui que é uma plataforma que eu não sei como usa. A gente vai descobrir. Tem um balde de praia. As conchas do mar. Vamos literalmente fazer uma praia na nossa casa. Só que primeiro eu tô curioso pra ver como funciona essa plataforma. Se eu colocar ela aqui e tentar interagir com ela, não acontece nada. O que que é isso? Bom, vamos colocar uma caixa de ferramentas aqui perto do carro. Caso o nosso carro estrague, a gente pode usar a caixa de ferramentas. A plataforma. Eu não entendi muito bem como ela funciona. Será que ela interage com o carro? Vamos tentar. Eu vou tentar chegar com o carro perto da plataforma. Aí beleza. Subi na plataforma. Aí o carro ficou um pouco mais alto. Será que é isso? Será que é pro carro ficar um pouco mais alto que serve essa plataforma? Sei lá. Vamos deixar o nosso carro em cima da plataforma. Se eu usei ela errado, me avisem aí nos comentários. E eu vou aqui na frente da minha casa fazer um espaço pra gente ter a nossa rede de vôlei. Sai NPC! Sai! Tá me atrapalhando pra construir. Vamos colocar areia aqui no chão. Que vai ser um vôlei de areia. Aí vamos lá preencher tudo isso aqui com areia. Beleza. Assim aqui vai ser o nosso campo de vôlei. Aí pra colocar a rede, a gente coloca a base. Depois coloca a rede. Depois coloca novamente a base e a rede. E vai fazendo isso do tamanho que vocês querem. Eu quero desse tamanho. Assim. Opa! Bugou. Bugou. Pera aí. Beleza. Só deixa eu ver se ela ficou igual dos dois lados. Aqui tem quatro blocos. E aqui tem seis. Nossa, é feio. É feio. Então vamos aumentar a quadra dois blocos pra cá. E tá pronto. Agora dá pra jogar vôlei aqui. Vamos colocar um balde de praia também perto da piscina. Algumas conchas que eu trouxe da praia. Vamos vir aqui no cortador de pedra de novo. E gastar o nosso dinheiro nele. Olha só. Tem novos pôsteres também. Tem o pôster dois. E tem o pôster três. Que parece ser um pôster do Darth Vader. Aqui tem uma toalha de praia também. Vai ser bem útil pra eu colocar lá na piscina. Ah, olha só. Isso aqui também não tinha da última vez que eu testei. Uma mesa de xadrez. E aqui. Aqui tem as raquetes. As raquetes que eu tava procurando. Vamos jogar fora a chave do nosso carro. A gente não precisa mais. Brincadeira. Eu que não vou jogar a chave do meu carro fora. Olha só. E a mesa de xadrez. Eu tinha uma sala de jogos lá em cima. No último andar. Bem aqui. Vamos colocar a mesa de xadrez. Aí, beleza. E os pôsteres. A gente também pode colocar nas paredes da sala de jogos. Vamos colocar esse do Vader aqui. Legal. Um pôster bem legal. E esse outro. Que isso, galera? Se vocês sabem de que filme isso saiu. Diga aí nos comentários que eu não sei. As toalhas de praia. Vamos colocar aqui na piscina. Se alguém quiser se deitar em cima delas. Não. Não. Comecei uma troca com o meu NPC. Aqui. Uma toalha de praia. Outra aqui. Outra aqui. As raquetes que eu fiz. Vamos colocar aqui na quadra de vôlei. Porque aí dá pra jogar o vôlei normal. Ou dá pra também jogar o tênis de praia usando as raquetes. É uma rede multifuncional que vai ter na nossa casa. Por enquanto ninguém tá usando. Ah, eu acho que tá acontecendo uma festa ali na minha sala. Olha ali. Estão todos os meus NPCs pulando loucamente. É uma festa aqui. Eles estão assistindo o Naruto. Ah galera, aí faltou fazer uma cadeira lá pra mesa de xadrez. Precisa de duas cadeiras. Então vamos pegar o dinheiro. Cadê meu dinheiro? Felizmente existe o inventário do criativo pra eu pegar mais dinheiro. Qual cadeira que a gente vai escolher? Vamos pegar uma cadeira legal pra mesa de xadrez. Não pode ser qualquer cadeira. Mas vamos pegar essa sim. Vamos pegar a cadeira verde. E vamos lá ver se combina com a nossa mesa de xadrez. Eu acho que sim. Porque essa parte de cima da casa tem uma grama também nas sacadas. Fica bem legal. Vamos colocar uma desse lado e uma desse lado. Ah, eu gostei. Eu gostei. Tá legal. Agora só falta um adversário pra jogar xadrez comigo. E também faltam as peças do xadrez. Olha só. Aqui tem uma porta moderna também. Pra eu mudar as portas da minha casa pra portas modernas. Tem um boneco de neve. Que eu não sei se eu já usei ele. Tem um guarda-roupa. Será que eu já testei o guarda-roupa? Eu não lembro. E tem aquela caixa térmica que a gente tinha visto na praia. Vamos colocar a caixa térmica aqui na piscina. Isso aí. O guarda-roupa eu realmente não lembro se eu já usei ele ou não. Olha só. Não. Isso aqui é novo. Eu ainda não tinha nenhum guarda-roupa no meu quarto. Legal. Vamos colocar um aqui e um ali. Também vamos colocar alguns guarda-roupas aqui fora. Só pra ter alguma coisa. Não ficar esse espaço vazio. Vamos deixar um boneco de neve aqui no estúdio de música. Vai ser um easter egg do estúdio de música. E a porta moderna eu posso usar aqui no nosso quarto. Vamos quebrar essas portas. Agora os NPCs conseguiram passar. E vamos colocar portas modernas. Essa aí. Deixa eu só ver se eu consigo abrir ela com a mão. Não consigo. Só que elas ficaram bugadas. Deixa eu quebrar essa e colocar ela pra cá. Não. Não. Não tá dando galera. Não tá dando. Talvez assim. Não. Então eu vou fazer assim. Vou quebrar essa porta. E vou colocar blocos de concreto assim. Beleza. Vai ficar uma porta simples. Uma única porta. E galera. Todos esses móveis e o carro e outras coisas que eu mostrei nesse vídeo. São do Edom Lolled. Esse Edom é pra versão Bedrock do Minecraft. Funciona em celular. É muito bom. É um dos melhores mods de móveis do Minecraft. Toda essa casa foi mobiliada com o Edom Lolled. Tem esses computadores que realmente funcionam. E agora tem também as minhas placas do YouTube. Ar-condicionado. Eu vou deixar o link desse Edom na descrição pra quem quiser baixar e jogar. E beleza galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like. Ai travei. Se inscreva no canal. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Seja membro do canal. Clica no botão azul que tá aparecendo embaixo e me apoia. Pra eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade. E vocês ainda ganham figurinhas personalizadas pra usarem nos comentários. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.